Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o desodorizador de ambientes e se ele vale a pena. Quer saber um pouquinho mais? Então curte a página, se inscreva no canal e vamos lá! Primeiramente, eu tenho certeza que você está se perguntando, mas isso vale a pena? Ele não é muito caro? Pessoal, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu também pensava isso, mas o custo-benefício dele é muito, muito bom. Eu vou mostrar para vocês como ele realmente vale a pena e também como você não precisa comprar o original. Vamos lá! Primeiramente, quero mostrar para vocês como é que ele funciona. Bom, ele é assim bem prático, tem um buraquinho atrás para você prendê-lo na parede se você quiser. Isso é só você colocar um parafusinho na parede e encaixar. E esse botãozinho de cima é caso você queira utilizá-lo como spray em outros ambientes da casa, manualmente. Agora, para abri-lo, é só apertar esse botãozinho de cima. Dentro dele, nós vamos encontrar então o refil, o botão de configurações de tempo e também é o lugar onde nós vamos adicionar as pilhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tem que ser este refil. Veja que ele não precisa ser exatamente da marca Glade, tá? Eu não estou recebendo nada para fazer essa propaganda, mas o cabeçote do spray tem que ser desse tipo assim, fininho. Tá? Aqui dentro então vão duas pilhas. É um sistema bem básico. Então, a pilha ela dura bastante tempo. E aqui em cima nós temos então três configurações de tempo. Nove minutos, dezoito minutos e trinta e seis minutos. Além também da função desligado. Então, aqui em casa e até mesmo na embalagem, você vai encontrar a informação de que se você manter o spray adaptado para dezoito minutos ou trinta e seis minutos, você vai ter um ótimo rendimento. Por quê? Eu vou passar para vocês a minha experiência, tá? Porque aqui em casa eu deixei na função trinta e seis minutos e o meu spray durou aproximadamente três meses. Sério, não é a primeira vez que eu compro, tá? Eu já comprei várias vezes. E bom, funciona exatamente assim. Digamos que ele durou três meses, né? Eu paguei vinte e cinco reais no spray. Parece bastante. Mas se eu contar o número de horas que nós temos em três meses e dividir por trinta e seis minutos, você vai ver que o nosso spray vai disparar aproximadamente três mil e seiscentas vezes nesse período. Ou seja, cada vez que ele dispara, eu vou gastar menos de um centavo. Menos de um centavo, gente, para manter a minha casa cheirosa durante três meses. Vale super a pena. Eu recomendo muito. O aparelho é o que tem o maior custo inicial. Ele custa mais ou menos trinta e cinco, trinta e oito reais. Mas às vezes o spray vem junto e vale a pena, tá? A pilha não gasta muito, então mesmo que você deixe ali três meses, você não vai precisar ficar trocando de pilha, porque ele gasta realmente pouca pilha. E você pode colocá-lo na cozinha, na sala, em qualquer outro lugar, mas aqui em casa eu gosto de deixá-lo no banheiro. Eu deixo ele aqui em cima, em cima desse nicho, para que mesmo que a gente esteja usando ou não o banheiro, o banheiro fique sempre cheirosinho. E além de tudo também eu tenho esse pequenininho, que você pode apertar manualmente, mas eu falo sobre ele mais para frente. E é assim, pessoal. Meu apartamento é pequeno, deixo a porta do banheiro sempre aberta e assim a minha casa fica sempre cheirosa. Gostaram, pessoal? Então se você gostou, não deixe de comprar um para você, para manter a sua casa cheirosa. E também não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhar. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus